Fala aí meus amigos aquaponista, beleza? Espero que esteja todo mundo bem aí Que tenham tido um bom Natal aí, apesar desse momento crítico aí que a gente está passando, né? Meus amigos, mas fé em Deus aí a gente vai superar tudo isso Tem uma novidade boa para vocês aí pessoal, que eu consegui até que fiz um tripé para o meu celular Agora eu vou conseguir fazer vídeo com as duas mãos livres, pessoal Não vai mais ter aquele tormento aí, de vez em quando eu estou fazendo vídeo A imagem fica meio bagunçada, porque eu estou com uma mão com celular e outra mão trabalhando lá Vai ficar mais fácil agora eu fazer, principalmente aqueles tutoriais Quando eu estiver falando de alguma montagem, alguma dica aí que eu dou para vocês Vai ficar mais interessante Outra coisa também pessoal, que eu adquiri aí, ó Essa luzinha de selfie aqui O meu celular não tem luz na frente, pessoal, só atrás Então para fazer vídeo como eu estou fazendo aqui, que a gente chama em primeira pessoa Eu tenho que estar me vendo na câmera para eu poder ter um bom ângulo de filmagem Senão não tem como E como o meu celular não tem flash, pessoal, na frente Às vezes a imagem fica um pouco escura Então com essa luzinha aqui de selfie que eu comprei, ó Ela já clareia, pessoal, aí, ó Você vê aí que ela dá uma claridade melhor E vai ajudar, pessoalmente, quando estiver no escuro Na vez, claro, assim, você nem percebe Uma luzinha aí, ó Mas quando ela estiver, pessoal, no ambiente escuro Facilita bastante fazer vídeo Eu já fiz o teste aqui Então, novidade que eu tenho para vocês aí É isso aí E aproveitando esse vídeo, pessoal Para não ficar só isso Vou mostrar um detalhe aqui Que muitas pessoas têm me perguntado sobre a bomba na máquina de lavar, pessoal A questão da polaridade Se ela tem polaridade Ou seja, se ela tem positivo e negativo Quando a gente fala de energia, a gente fala em polaridade, né E a polaridade, pessoal Ela existe nos equipamentos que usam a corrente contínua Corrente alternada, no caso a Essa nossa residencial, pessoal Ela não tem fase Aliás, desculpa Ela não tem positivo e negativo Ela tem fase neutro Ou duas fases Quando a gente usa 220 110 mais 110 Ou trifásico Quando a gente usa 380, né E isso aí varia de região para região Ter região do Brasil que é 110 Ter região do Brasil que é 220 Aqui no Amazonas é 110 A bombinha, pessoal Pelo era ser uma bombinha de corrente alternada Ela não tem necessidade de polarização De você saber qual é o negativo e qual é o positivo Você pode ligar o fio E ligar lá no seu 110 A única coisa que você vai observar, pessoal Na etiqueta da bombinha Essa aqui é porque está coberta com a fita isolante Tem uma etiqueta Geralmente, pessoal Aqui nessa parte plástica dela Proteção Tem uma etiqueta Observa se ela é 110 Se ela é 120 Se ela for 110 Você vai ligar um neutro E um positivo Na sua tomada Na sua coisa Geralmente coloca um interruptorzinho Para facilitar a ligação E eu sempre coloco o interruptor no positivo Porque aí evita levar choque Quando está desligado Se for 220, pessoal Você vai ligar duas fases Eu, pessoal Já faço isso aqui, ó Esses cabos aqui Que eu acho esses plugues Às vezes no lixo Esse cabo aqui, pessoal Que já vem com os plugues aqui, ó É da própria bomba Às vezes, quando eu vou lá na oficina Do rapaz Eu peço Ou então peço Esses plugues aqui, pessoal E depois eu faço essa conexão Com o plugue de tomada Então fica um cabo Que aí quando eu for usar a bomba Fica fácil, pessoal De eu fazer a troca aqui, ó É só conectar aqui, ó Já foi Não precisa estar arrebentando fio Quebrando fio, ó Já fica uma conexão Só Tirou A mesma coisa esse outro modelo aqui, ó Que são mais espaçados os conectores, ó Mesma coisa eu faço aqui, pessoal E aí tem um detalhe aqui Que vocês observarem Esse cara aqui é o terra, ó O verde Quando tiver três, pessoal Esse cara aqui você não vai ligar Porque É esse cara aqui, ó Que tá protegido com plástico Esse aqui é terra Esse aqui é ligado lá na máquina Que é o terra da máquina Você pode até cortar esse fio verde aqui Você vai usar sempre o azul Marrom Branco Marrom Preto Vermelho Vai vir um padrão de cores aí Mas não se preocupe Que são positivos e negativos Que não tem Qualquer coisa que você vai se preocupar É com a tensão Se ela é 110 220 Se ela for 110 Você ligar 220 Pessoal Ela vai superar aqui Isso aí vai queimar Se ela for 220 Você ligar 110 Não vai ter problema nenhum Ela vai rodar bem fraquinha Não vai puxar a sua água O grande perigo É você ligar uma 110 Numa tensão 220 Enquanto esse detalhe Você tem que ficar Esperto aí Beleza? E outro detalhe, pessoal Às vezes A máquina É 220 Mas a bombinha, pessoal Lá dentro Ela é 110 Ela tem um transformador Que faz essa conversão Para 110 Fica atento nisso aí Tá bom? Essa é a dica de hoje, pessoal Uma dica básica Da nossa Bombinha de máquina de lavar Que muita gente usa aí, né? Aproveitando que agora Eu já estou com as duas mãos livres Para fazer Esse é o primeiro vídeo, pessoal Do nosso tripé Vou colocar uma foto aqui Do tripé Que eu sei que vocês estão curiosos Para vocês verem Foi bem baratinho, pessoal Comprei no site da Shopee E chegou Demorou um mês Um mês e pouco Para chegar Mas chegou Muito legal Gostei Bem simplesinho Vou colocar uma foto dele Aqui para vocês Um videozinho na sequência Para vocês Conhecerem o meu tripé Beleza? Grande abraço, galera Deixa o like aí Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Com os amigos Na sequência aí Vou apresentar o tripé Para vocês Vamos lá? Amigos Vou apresentar o tripé Para vocês aí Esse aqui, pessoal É bem simples Ele Prende o celular aqui Essa parte aqui Levanta Encaixa o celular aqui Ele fica preso Qualquer celular Pessoal Qualquer Até um celular Aí De uns Elásticos De uns Doze centímetros De largura Ele pega aqui Tranquilo Aí aqui, pessoal Ele tem os pezinhos São dobráveis Você faz o que você quiser Com esses pezinhos Eles são bem maleáveis Aqui, pessoal Tem o ajuste Da Desta Parte aqui Superior Para girar Ela gira 360 graus Ela baixa E ela vira Então fica muito fácil Fazer vídeo Né, pessoal Só botar aqui As perninhas Que já vai formar Um Um Robozinho Fica em qualquer posição Ele vai ficar em pé Lógico que isso aqui Eu ajusto melhor Mas é muito simples Gostei Beleza Apresentar Para vocês Grande abraço Esse vídeo Finalizando Deixe o like No vídeo Compartilhe o vídeo Com os amigos Quem gostou Quiser Adquirir Só deixar Os comentários Que eu passo O link Do site Onde eu comprei Para vocês Grande abraço